Toda minha vida ao Senhor te louvarei Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel Que me tira desta cova e me leva até o céu Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou Já vivi tantos perigos, mas sua voz me agarrou Toda lorde às estrelas e ao mar aos seus limites Eu me sinto tão seguro O seu povo, ó, altíssimo Não há ferroios, nem importa Que se fechem diante da tua voz Não há doença, nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade se acaba Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura E escuto para os que em ele crê Pois tua palavra é pura E escuto para os que em ele crê E escuto para os que em ele crê E escuto para os que em ele crê